Membro da Comissão de IA-Parlamento Nacional de Betrata Assunto Economia no Agricultura, Mariano Asanami Sabino, Roussuba Governo, e o Centro Logístico Nacional adestabelece o mecanismo de BDIAC, antes oferece a necessidade básica para a população e a território itómag, também durante esse elenco assegura a Stockfoss e a Armazém. Deputado do Bancar Democrático Nehateiten, PD concorda o apoio sexta básica ne, também pela ajuda a comunidade e a território itómag. Ex-Ministro da Agricultura no Pescas ne explica, molo o Governo atorializa-ne a plano, precisa ir ao lucdados, molo implementa a promessa. Antes ne, o Governo declarou na Cátac apoio sexta básica ne, o Governo se usa o modelo rua, mas atribui direito a sessão básica, no IDACELUG, mas se atribui de cupom para a população sira, belebafote sessão e a loza hirac nebe-Governo contratuona. Ter plano sexta básica nebe-Governo ato oferece, se realiza-ne a fulang novembro no dezembro tinang-ne. Hulukitai estabelece bolu den loza hirupovu ne, ne iha toho hirac raiik, mas se tambo botne ikus lalaudiak, reka tak CELEN maktenke estabelece ne mekanizmo distribuição toho hirac raiik ne, tambo durante ne, CELEN maka responsabiliza liu, ba liu liu ba, oi insa maka a logistik e apoio ba toho hirac raiik ne, nebe-e, pronto, em princípio, Partido Democrático, fo apoio tomak ba, idene, tambo, e a situação difícil po urra suru, ita precisa fo apoio, liu liu, fo necessidade básico ne, tambo, se ita for osan, da rumo, usa ba, boacelo, mas se necessidade básica, come kita saida, ne aproveitamento, o sefamilha, o selabar, que se da onde é. Em princípio, ita aceita, mas vei mekanizmo ten gadea, para laveli a discriminação. O objetivo se medida ne atestimula a economia e a curto prazo, foi incentivo ba produção no comércio e ámbito plano recuperação economia nacional. A medida negovar o prevecata, beleona contribui ato melhora dieta alimentar, no nutricional família Timor-Leste, ne berreta impacto negativo, tambo, menos rendimento. Beneficiar o ser o sexta básica, ma, ca, emma ser nebe no dar agregado familiar, inscreve ona iha livro registo o macain, ne berrela iha terretório nacional tomak, e, em momento, ne berralou distribuição ba sexta básica ne. Medida nebele tulum família sir, ato sustenta, ser ne necessidade básica, no nebele contribui ato combate hamlaha. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, GMN.